Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Mal virou ano e tudo que eu tava sonhando se tornou realidade 2024, cada cara, vários cordão no pescoço Sando o que eu pedi pra Deus, tudo ele me deu em dobro Casa, cara, apartamento, fiz a mansão lá no morro Vendo a contabilidade, cada dia mais infeliz Tô vivendo e forcando Várias negatividade, deu força pro menor Muitos me viu sorrir, mas nunca viu chorando Mudou d'água pro vinho, rapaz, é que virou ro-ró Era tudo que eu queria, vagabundo tá na sombra É que eu fui pra correria, hoje tô com a vida mansa É que nós malandro, pega as malandro pra dar uma volta de jet ski Mal virou ano e tudo que eu tava sonhando se tornou realidade 2024, cada cara, vários cordão no pescoço Sando o que eu pedi pra Deus, tudo ele me deu em dobro Casa, cara, apartamento, fiz a mansão lá no morro Vendo a contabilidade, cada dia mais infeliz Tô vivendo e forcando Várias negatividade, deu força pro menor Muitos me viu sorrir, mas nunca viu chorando Mudou d'água pro vinho, rapaz, é que virou ro-ró Era tudo que eu queria, vagabundo tá na sombra É que eu fui pra correria, hoje tô com a vida mansa É que nós malandro, pega as malandro pra dar uma volta de jet ski Música